Oi, meus amores! Vamos lá começar mais uma aula, bora? Vamos cantar! Vou tomar meu banho, vou pensar no ar Vou vestir minha roupa e me pentear Mas vou ficar em casa Pra brincar e pra estudar Mas quando eu te encontrar Oh, vai, eu vou te abraçar Isso aí, ó! Agora, a gente vai ter uma aula de gramática Vamos usar a Bíblia de Gramática Páginas 14, 15, 16, 17 e 18 Pessoal, o tema da nossa aula hoje É palavras com C e G São palavras que quando a gente junta São palavras, não, desculpa São letras que quando a gente junta Com as vogais, elas ficam muito parecidas O som fica muito parecido Lembra que nós vimos aqui, ó A família do C, né? Ó, C com A, K C com O, C com O, C com o C Então, ó, o somzinho do C é o Cá, né? C, C, C Cá, Có, Cú Certo? Aqui, vamos ver o som do G O G, a gente vai fazer o somzinho de G, G, G Assim G com A, G G com O, G G com U, G G, G, G Certo? Então, vocês vão perceber que o som é bem parecido Cá, Gá Có, Gó U, Gú Então, nós temos que ter muito cuidado Tanto na hora de rever como na hora de ler Quando nós estamos ouvindo uma leitura Para não confundir A tia trouxe aqui algumas palavrinhas Que nós só vamos mudar a letrinha O C pelo G E vocês vão perceber como o som é muito parecido Ó, calo Galo Cota Gola Desculpa Gota Cola Gola Ficou 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 Coma Coma Vocês perceberam? Aqui Na palavrinha calo Quando eu tiro o C e coloco o G Vira galo Na palavra cota Quando eu tiro o C e coloco o G Vira galo Na palavra cola A gente tem o C Quando eu tiro o C Quando eu tiro o C e coloco o G Vira galo Ficou Ficou Temos o C Né? Se a gente trocar o C pelo G Porque a palavra aqui é fico Vai ficar fico Né? É uma fruta A palavra coma Tá com C Se a gente tirar o C e colocar o G Ela vira goma Então, os sons são muito parecidos Então, temos que ficar atentos Vamos agora aqui, ó Ver o nosso livro de gramática Aqui a página 14 Aqui na página 14 a gente tem uma explicação, né? Sobre as palavras com G e com C Aqui na página 15 nós vamos começar as atividades Na número 1, ó Siga as coordenadas e escreva as palavras formadas Então, vocês estão vendo aqui, ó As linhas tem A, B, C e D E as colunas 1, 2, 3, 4 e 5 Aqui embaixo, ó Por exemplo, a primeira Está assim, A, 2 Então, eu venho aqui na fileira A No número 2 É a sílaba CO Aí eu vou escrever aqui o CO A, 3 Fileirinha A Coluna 3 Então, ó É, Rá Vou escrever aqui do lado do CO Rá Vai ficar CO Rá E aqui a última sílaba D 1 A fileira D Coluna número 1 Está aqui É a sílaba SÃO Então, eu vou escrever o SÃO do lado do Rá Então, vai ficar CORAÇÃO E assim vocês vão fazer os outros Vão ver a letra, que é a fileira E o número, que é a coluna E vão colocar a sílaba que vocês forem encontrando aí Para formar as palavras Aqui Na número 2 Escreva as palavras Que se encaixem nos diagramas Atenção Coloque uma sílaba em cada quadradinho Então, vocês vão ver aqui, ó Quantas sílabas a palavra deve ter A primeira é 4 Qual das duas palavras tem 4 sílabas? Tem 4 pedacinhos? Cabelo Ou Marabujá Vocês vão ver e vão colocar aqui Cada sílaba em um quadradinho O mesmo que vão fazer aqui com os outros No número 3 Complete as frases com as palavras que tenham G ou C Então, vocês vão completar aí As frases E aqui, ó Na página 16 Encontre no diagrama As palavras abaixo com C e G Então, aqui, ó No retângulo azul tem algumas palavras E vocês vão procurar aqui No diagrama No número 3 Vocês vão completar as palavras Com C ou G No número 6 Também Vocês vão completar o nome Das palavras Com C ou G No número 7 Vai ser parecido com o número 1 Só que aqui no número 7 Cada número representa uma sílaba Então, ó O número 1 É a sílaba G O número 12 É a sílaba Lá Então, o que eu vou escrever? Gó Lá Cada número vai ser uma sílaba E vocês vão juntar E formar palavras No número 6 No número 8 Desculpa Relacione A segunda Coluna De acordo com a primeira E descubra A sílaba Que falta Para completar A palavra Então, aqui, ó Vocês vão completar As palavras Com essas sílabas E depois Vão colocar Qual sílaba Completou Qual palavra Se a sílaba K Completou A palavra De letra A Vocês vão colocar Letra A Aqui E assim Por diante Na página 17 É um tema Que nós já vimos Nas aulas passadas Que é O encontro Vocal Né? Quando nós temos Duas vogais Juntas Nós temos O encontro Vocal Né? Então, aqui também Tem uma explicação Aqui no número 1 Vocês vão escrever O nome das profissões E circular O encontro Vocal Que tem Nesse nome No número 2 Vocês vão preencher A cruzadinha Com o nome Das figuras E vão tentar Com o lápis De cor O encontro Vocal Né? Aonde tem Que? Duas vogais Juntas Muito bem E aqui na página 18 No número 3 As palavras Estão todas Grudadas Copie as frases Abaixo Separa duas Circulando Aquelas que possuem Encontro vocálico Então, vocês vão Separar as palavras Né? Na hora que vocês Forrem escrever a frase E vão circular A palavra Que tem No encontro vocálico Aqui no número 4 Descubra as palavras Que estão escondidas Na tabela Combinando as colunas De letras Com números Em seguida Circula os encontros Vocálicos Então, ó Vai ser como nós vimos Lá na primeira atividade Das palavras Com C e G Aqui tem uma letra E um número A1 A linha A Número 1 Tem a sílaba Lei Então, vocês vão Escrever aqui Lei Depois B2 Letra B Coluna 2 É a sílaba Pé Vocês vão escrever Aqui do lado Do lei Vão escrever o Pé Vai ficar Lei D Formou uma palavra E assim Vocês também vão fazer Com os demais No Número 5 Vocês vão ver Uma cantiga E depois Vocês vão circular Os encontros vocálicos Que tem nessa cantiga No número 6 Encontra no diagrama As palavras com pontos vocálicos Do quadro abaixo Então, aqui tem as palavras Que vocês vão procurar Aqui no caso Palavras A nossa aula de gramática Vai encerrar aqui Ok? Qualquer dúvida Qualquer ajuda Que vocês precisem Entre em contato Com a tia Não precisa ficar Com vergonha Tá bom? Que a tia ajuda vocês Espero que vocês Continuem se cuidando Para que logo Logo a gente possa Voltar com a nossa Contina Poder passear Poder ir para a escola Ok? Se precisar sair Usem máscara Não esqueçam Bom? Um beijo grande Tchau